Música Oi meninas, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser maquiando as amigas Só que eu vou maquiar a minha filha Bia Viu? Especial do mês dos pais Então eu convidei meu pai para me maquiar Ao invés de eu maquiar alguma amiga minha Quem vai me maquiar é ele Vamos aprender então? Vocês vão gostar, tenho certeza A pele dela já está preparada Eu vou começar usando esta base branca Música Agora eu vou pegar este azul Cadê o azul pai? Este daqui ó Vou passar no goi dela Música Música Agora eu vou usar Este preto aqui Vem mais para cá Esse aqui ó Preto Música 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 Vou fazer o que? Vai passar aqui dentro Na linha d'água Música Esse branco aqui Vou usar esse branco aqui Música 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 Agora eu vou usar o delinhador Música Música Agora para finalizar Vou usar este Que é o que? É do Cílios Música 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 Agora para finalizar Vamos usar Esse batom aqui ó Música Música Ah então meninas Ficou bonito? A maquiagem dessa aí Fica em torno de cem reais Para vocês Para quem quiser Bom é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da nossa brincadeira Não se esqueçam de Positivar o vídeo E se inscreverem aqui embaixo No meu canal E falar com o Raimundo Nonato Isso Falar com o Raimundo Nonato Para fazer essa maquiagem Tá bom? Beijo Até a próxima E até a próxima E até a próxima Música 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 Tchau, tchau.